A Receita Federal bateu recorde de arrecadação de impostos no primeiro semestre deste ano. Foi o maior valor desde que a série histórica começou em 1995. O volume de tributos coletados nos seis primeiros meses de 2021 somou R$ 881,996 bilhões e supera em mais de 30% a arrecadação do mesmo período do ano passado. Um recorde para o primeiro semestre de toda a série histórica iniciada em 1995. O que nós vamos fazer é justamente pegar uma parte desse aumento de arrecadação e transformar isso numa redução de alíquotas e simplificação de impostos, como sempre prometemos, que qualquer reforma tributária nossa reduziria impostos. Somente no mês de junho, a arrecadação federal somou R$ 137,169 bilhões, crescimento real de quase 47% sobre o mesmo mês de 2020. A arrecadação do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, bem como da arrecadação dos tributos do comércio exterior e do imposto sobre produtos industrializados. Para o governo, a sequência de recordes históricos deve gerar milhões de empregos no país, já que está confirmada a retomada do crescimento econômico em paralelo ao combate à pandemia. O Brasil está numa vigorosa retomada de crescimento econômico.